E a Lei Seca completou, nesta semana, 15 anos de existência. Ela proíbe que o motorista dirijam com a injeção de bebidas alcoólicas. Mas, mesmo com as medidas mais rigorosas da lei, muitos condutores continuam imprudentes. Em Três Lagoas, 100 motoristas foram flagrados pela polícia alcoolizados no trânsito. Acompanhe a reportagem da Renata Pardo. A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida popularmente como Lei Seca, intensificou as regras para o consumo de álcool por motoristas. A legislação fundamenta que dirigir sob efeito de álcool em qualquer quantidade é considerado crime. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo sobre consumo de álcool. É um dos poucos países a estabelecer a tolerância zero para quem dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. O tenente do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Lauro Santana, aponta que em Três Lagoas o cenário é negativo quando há mistura de álcool e direção. As ocorrências de embriaguez ao volante, em 2023, aumentaram em relação ao ano anterior. Hoje o cenário de embriaguez em Três Lagoas deu um alto, deu uma aumentada devido às pós-pandemia. Recomparação ao ano passado, onde o número aumentou, o número de infrações e alto de infrações. De acordo com os dados divulgados pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, em 2022, foram registrados 89 infrações de direção sob influência de álcool. Em 2023, apenas no primeiro semestre do ano, a quantidade de ocorrência desse tipo já chega a 68. O levantamento aponta ainda que o número de condutores que recusou a realizar o teste de alcoolemia no ano passado foi de 34. De janeiro a junho de 2023, foram 23 motoristas que não quiseram realizar o teste de bafômetro durante a abordagem. Os índices de embriaguez ao volante aumentaram em 2023 com relação em 2022 em Três Lagoas. O número de boletins de ocorrência por embriaguez ao volante em 2022, dos meses de maio a dezembro, foi de 73. Já em 2023, desde o início do ano, esse número já está em 62. Mesmo com esses números, o tenente Santana avalia que os condutores estão mais conscientes da legislação. Por outro lado, é preciso haver campanhas para reforçar a importância de não misturar bebida alcoólica com direção. Pelas ruas, os motoristas de Três Lagoas falam sobre a conscientização e a importância da lei seca. Eu acho assim que é de fundamental importância e realmente tem que ter essa lei porque está acontecendo muito acidente. Eu acho assim que é muito válido, é muito válido isso aí. Eu acho legal. Ah, é muito importante, né? Porque é um acidente, é complicado. Vidas podem ser perdidas. Não é só em ruas e avenidas que a lei seca está presente. Nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal também realiza constantemente fiscalizações para identificar motoristas embriagados. O coordenador da PRF de Três Lagoas, José Ferreira Torres, mostra que nas estradas, o índice de flagrantes por embriaguez ao volante apresentou queda em 2023 no comparativo com 2022. Mas ainda assim, é preocupante. Olha, em comparação ao primeiro semestre do 2022, nós fizemos cerca de 7 mil testes, foram 52 comandos específicos, 66 pessoas autuadas por constatação e 67 por recusa. E tivemos 30 pessoas encaminhadas por crime de trânsito. Esse ano nós aumentamos as ações, no primeiro semestre, nesses primeiros seis meses, nós tivemos cerca de quase 8 mil testes, foram aplicadas 27 multas por constatação e 56 multas por recusa, sendo apenas 7 pessoas encaminhadas para a Polícia Civil. A lei seca tem como objetivo gerar segurança aos condutores e passageiros, pois a bebida alcoólica interfere diretamente no reflexo e coordenação motora, aumentando o risco de acidente de trânsito e morte. É uma lei muito eficaz, onde ela inibe e permite que as pessoas possam sair protegidas na rua. Caso não tivesse a lei seca, hoje há o número de incidentes com acidente de trânsito por causa da água que seria muito maior. Já é comprovado que a bebida, ela causa muitos danos, da qual leva o condutor a perder ali a sua aptidão, o seu reflexo, a sua coordenação, isso trazendo prejuízo à segurança do trânsito, levando a mortes, a ferimentos graves em relação à questão aí da bebida alcoólica.